Olá galera, estamos por cá Vamos mostrar para vocês aqui como está meus alfaces Minha hortinha Vamos lá Aí galera como é que está Fora que nós já comemos quase dois canteiros No caso aqui já comemos esse daqui Aí eu já substituí por esse roxinho Vou mostrar aí para vocês Acompanhar aí o crescimento dele Vou mostrar direitinho E tem outra ali que já está quase acabando Que é esse daqui Estamos saindo lá já Uns 10 pé ali ou mais Uns 15 pé ali para acabar Aí já volto aqui E fazer esse procedimento aqui Para não faltar alface Olha como é que está bonitinho esse daqui do roxinho Aí está esse aqui Inteirinho ainda Olha que é da Pézão alinhado Olha só Olha que coisa linda Aí depois nós vamos pegar o próximo Nós vamos pegar esse daqui Que é o O crespo Já começamos a comer ele meio novo galera Porque se não chegar Um ponto de deixar isso tudo Grande Aí quando vai ver Já começa a soltar pendão Endurecer Então nós começamos já a comer meio que novo aqui Mas os pés Tinha um portinho até bom Meio que novo Para A gente dá conta de comer um alface com qualidade Se não Comer um alface duro também Não é bom não O galinho está ali Olha que bonito isso aqui Olha que bonito É cada pé Cada pézão galera Olha só Maravilhoso É tipo um repulho Olha como é que ele vai fazer Perfeito hein Olha só Delícia E é molinho Nossa Eu gosto desse daqui Esse Americano Ela é molinha Molinha Que até nada Você colher ele Ele vai cair nas folhas Tem que Mó cuidade Para não Não perder as folhas Ele é sensível galera Bem sensível Esse americano aqui Estão bonitos Cada folhão Ela é tão grande Está lindo Graças a Deus Vocês já lembram do pé de mamão A galera A situação dele Não é boa não Ele está assim Os mamão Aqui os mamão Lindo Está aqui meio Querendo madurar Mas ele Ele Tipo assim Ele 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 está com a raiz Lá Ele está com a raiz Ali Normal Tranquilo Mas ele Secou as folhas Então dói Secou as folhas Está com um olho Zinho ali Acho que ele não vai Produzir mais Os mamão Que estava aqui Aqui ó Os mamãozinhos Já estão feinhos As folhinhas Ali já tem mamãozinho Florzinha seca Acho que ele No final dele É isso aí mesmo Não vai para frente não Acho que esses mamão Pequenininhos aqui Também não vai virar nada Aqueles grandão ali Acho que ainda vai madurar Aliás está madurando Enfim Olha que lindo Né galera O alface está Espetacular Essa folhinha aqui Que está Em cima Sempre galera Fazendo vídeo Aqui ó Tem que ter Essa companhia Maravilhosa Aqui ó Chiquinho Ó A gente dele Limpando o bico Sempre com essa Companhia Maravilhosa Aqui ó Criaçuto Né Ó Aí ó Desse jeito aí O dia inteiro Com nós aí Juntos e misturado Ó Essa companhia Maravilhosa Meu corvinho galera Olha aí Aqui me queimo Já Gosto para crescer Vídeo é para o Cotenório Não entendeu Galera Segue ele aí Pessoal Puder seguir E se inscrever No canal dele Compartilhar Comentar Deus que abençoe a todos